Música Penetelho se controla cidadão atulabele tiro foguetes Comandante Penetelho Município Dili, Superintendente Sefi Orlando Gomes foi na orientação da Polícia Esquadra Cira onde controla cidadão Cira atulabele tiro foguetes e a comunidade de Nelete atulabele foi impacto bafeto no Labaric Cira Comandante Penetelho Município Dili, a orientação da Polícia Esquadra Cira e a Força Reserva Cira para continuar o patrulhamento a Polícia Esquadra Cira atulabeleiro tiro foguetes e atulabeleiro tiro foguetes e atulabeleiro tiro foguetes e atulabeleiro tiro foguetes e atulabeleiro tiro foguetes comandante Penetelho Município Dili, a não falta acrílicas da Polícia Esquadra Cira e atulabeleiro tiro foguetes e atulabeleiro tiro foguetes O que é isso? Peneteremos se continua a cooperação com a Polícia, Unidade de Patrulhamento e Fronteira, ou de Bele, a operação Macacho-Bassassan, Sirene Bebando, Nuneila Bele Circula e Arreilaram. João Carlos Tomás Soares, D.M.